Bem-vindos amigos e amigas. Se vocês estão aqui hoje, é porque está em busca de algo mais profundo. Algo que transcende o ordinário e preenche o vazio que muitas vezes sentimos em nossos corações. Vocês já se perguntaram qual é o segredo para compreender os mistérios da vida? Como alcançar uma compreensão verdadeira e duradoura, que vai além das simples palavras e conceitos? Bem, vocês estão prestes a descobrirem. Neste vídeo, vamos explorar uma poderosa oração pela compreensão divina, e desvendar os segredos da sabedoria, que nos são revelados nas sagradas escrituras. Então preparem-se para uma experiência transformadora. Mas antes, não se esqueçam de deixarem seu like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Vamos abrir nossos corações para receber a compreensão divina que tanto buscamos. Agora, fechem os olhos. Permitam-se entrar em sintonia com o divino. Deixem para trás as distrações do mundo exterior. Abram espaço para a paz e a serenidade que habitam dentro de vocês. Juntem-se a mim nesta oração pela compreensão divina. Permitamos que a presença do Criador preencha o nosso ser com sabedoria e entendimento. Prontos para começar? Amado Deus, Neste momento de quietude e reflexão, elevamos nossos corações a Ti Senhor, buscando a Tua presença e a Tua sabedoria divina. Reconhecemos que em meio às complexidades da vida, é somente através da Tua graça que podemos verdadeiramente compreender os mistérios do Teu amor e da Tua vontade. Conceda-nos, Senhor, a humildade para reconhecermos a nossa limitação diante do Teu infinito conhecimento, e a fé para confiarmos em que Tu és o nosso guia seguro em todas as circunstâncias. Que possamos abrir nossos corações e mentes para receber a Tua luz, permitindo que ela ilumine os nossos caminhos e nos conduza à verdadeira compreensão. Que a Tua compreensão divina nos capacite a enxergarmos além das aparências, a discernirmos o que é justo e verdadeiro, e a agirmos com amor e compaixão em todas as situações. Que possamos ser instrumentos da Tua paz e reconciliação neste mundo, compartilhando o Teu amor com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que a Tua presença esteja conosco em cada passo da jornada, fortalecendo-nos e sustentando-nos com a Tua graça. Que possamos crescer em conhecimento e entendimento da Tua palavra, e que ela transforme as nossas vidas conforme a Tua vontade. Em Ti, Senhor, buscamos refúgio e orientação, pois sabemos que somente em Ti, Senhor, encontramos a verdadeira sabedoria e compreensão. Que a Tua luz brilhe em nós e através de nós, revelando o Teu amor e a Tua verdade a todos os que nos rodeiam. Ó Divino Criador! Neste momento de reflexão e comunhão, dirigimos-nos a Ti, Senhor, em humildade e reverência, buscando a Tua luz para guiar nossos passos e conceder-nos a compreensão divina. Reconhecemos a grandiosidade do Teu amor e a sabedoria contida nas Tuas palavras, expressas através das Sagradas Escrituras. Permita-nos mergulhar profundamente na Tua palavra, para que possamos compreender a Tua vontade e aplicá-la em nossas vidas diárias. Nas Escrituras, encontramos diversas passagens que nos inspiram e nos conduzem à compreensão divina. Em Provérbios 2, versículo 6, lemos. Porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca e que vem o conhecimento e o entendimento. Essas palavras nos lembram que toda a sabedoria verdadeira provém de Ti, Senhor, e que é através da Tua graça que somos capacitados a compreender os mistérios do Teu reino. Da mesma forma, em Tiago 1, versículo 5, somos encorajados a buscar a Tua sabedoria em oração. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Essa passagem nos ensina que quando nos deparamos com desafios ou situações complexas, podemos recorrer a Ti, Senhor, em busca de orientação e entendimento, confiantes de que Tu nos atenderás com generosidade. Confia no Senhor de todo o Teu coração e não Te estribes no Teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os Teus caminhos, e Ele endireitará as Tuas veredas. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Essas palavras nos lembram da importância de confiar plenamente em Ti, Senhor, em vez de confiar apenas em nossa própria compreensão limitada. Quando reconhecemos a Tua soberania e buscamos a Tua orientação em todas as áreas de nossas vidas, podemos ter a certeza de que Tu nos guiarás no caminho da retidão e da verdade. Senhor, em meio às incertezas e dificuldades deste mundo, conceda-nos a humildade para reconhecermos a nossa dependência de Ti, Senhor, e a disposição para buscarmos a Tua sabedoria em todas as circunstâncias. Ajude-nos a mergulharmos nas Escrituras com um coração aberto e receptivo, pronto para receber os ensinamentos que Tu desejas nos transmitir. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias, vivendo de acordo com os princípios da Tua Palavra, e testemunhando Teu amor e graça ao mundo ao nosso redor. Que a compreensão divina que recebemos de Ti, Senhor, seja uma luz que brilhe em meio à escuridão, orientando-nos no caminho da verdade e da justiça. Que a nossa busca pela compreensão divina seja constante e fervorosa, guiada pelo Espírito Santo que habita em nós, e nos capacita a compreender os mistérios do Teu reino. Que cada passo que dermos em direção a Ti, Senhor, nos aproxime mais da plenitude do conhecimento e entendimento, que só Tu podes nos conceder. Que a nossa vida seja um reflexo da Tua sabedoria e amor, manifestando-se em atos de bondade, compaixão e justiça para com todos os que nos rodeiam. Que possamos viver de acordo com a Tua vontade, buscando sempre a Tua glória em tudo o que fizermos. Que assim seja, conforme a Tua vontade e para a Tua glória. Agradeço imensamente a todos vocês por se juntarem a nós nesta jornada de busca pela compreensão divina. Se você tem alguma experiência, intenção ou pedido de súplica que desejam compartilhar conosco, não hesite em deixar nos comentários abaixo, sua voz e suas experiências são valiosas para toda a comunidade. Não se esqueçam de deixarem o seu like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Próximos vídeos serão lançados às 6 da manhã e às 18 horas. Que a compreensão divina continue a guiar os nossos passos. Amém. Amém.